Depois de muito tempo, Reis de Silva como motorista Passou a saber onde tudo começou Começou lá no BH, capital de Minas Gerais Carlinho e Raimundo sentou pra conversar Nossos sonhos não podem parar Nós temos que continuar Opa! É o mercado mais bom A melhor qualidade da região Opa! É o mercado mais bom É o mercado do covão Eu venho agradecer Todos os amigos e motorista do Opa Que estão nessa jornada Que faz parte do meu viver Eu venho agradecer Toda a direção do PCP Que faz parte do Opa E de todo o nosso viver Opa! É o mercado mais bom A melhor qualidade da região Opa! É o mercado mais bom É o mercado mais bom É o mercado mais bom É o mercado mais bom